A Demon Veil começou e junto os primeiros vazamentos da temporada 2 que chega no meio do ano também aconteceram. Dessa vez foi vazado o gameplay do Getty do novo atacante, informações de um suposto retrabalho em universidade e até novidades a respeito da correção dos problemas sonoros da temporada. Eu vou te contar isso e muito mais nesse vídeo, só que antes, não se esqueçam que tá rolando a promoção Logitech ainda. Na compra de um produto Logitech, registrando a notinha no site da promoção, você concorre a um setup completo de 50 mil reais. Se você quiser participar, as notas válidas vão até dia 31 de março e dia 2 de abril os 3 vencedores serão revelados. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e, claro, boa sorte pra todos que forem participar do concurso. Antes de falar da temporada 2, novo operador e coisas desse tipo, vamos focar primeiro na Demon Veil. A Ubisoft postou finalmente que o patch 1.1 tá sendo preparado pra chegar na semana que vem em todas as plataformas. Patch é esse que será responsável em adicionar o amuleto do streamer Jinx e no jogo, que já era pra estar disponível desde o dia 15 e vai chegar agora na semana que vem. E junto, essa atualização deve corrigir os problemas de áudio do jogo. De acordo com o artigo, eles vão deixar pra corrigir o áudio do jogo com as próximas atualizações. Mas essa primeira correção que chega semana que vem já resolve o problema do áudio 3D no PS5, o som infinito das armas ficarem na rodada inteira, e o principal bug de causar confusão no áudio. O que tá perto, parecer que tá longe. O que tá longe, parecer que tá perto. Esses e outros problemas serão corrigidos na semana que vem, e creio eu que a atualização possa sair já na segunda-feira mesmo. Mas por enquanto, nada confirmado. Junto a isso, eles postaram agora mais um resumo da luta contra os cheaters no PC, e mostraram que só em fevereiro, 715 botters foram banidos pelo Battle.ye, e confirmaram estarem trabalhando em uma forma de impedir que os cheaters usufruam do modo streamer. O post completo vai tá aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver todas as informações detalhadamente. Agora, passando para os vazamentos, rapaziada, se prepara. Desde o painel de revelação do ano 7, a Ubisoft já tinha confirmado que os 4 operadores novos desse ano, eles seriam Game Changers, ou operadores que mudam o meta completamente. Só pela Azami a gente já conseguiu ter um gostinho do que eles tão trabalhando, mas agora, olha só que doideira. Lembram daquela arte mostrando o quadro de anotações do Harry? Como esperado, muitas coisas que estavam ali indicavam conteúdos futuros do jogo. Como o projeto do Traje Elite do Montagne, que foi liberado essa semana oficialmente no jogo. Inclusive, o pacote Elite do Kaid deve chegar no final da temporada no jogo também, viu? Mas voltando aqui, nesse quadro também tem esse projeto de um equipamento todo doido, que de acordo com os Arrowites, no Twitter se chama ROU Projector System, ou Sistema de Projeção Hole em português. E de alguma forma, esse cara conseguiu acesso a um trecho de gameplay desse gadget em funcionamento. Ele funciona de forma extremamente similar à parede de fogo do Fênix do Valorant, cobrindo a visão dos demais operadores com essas cortinas de fumaça. No vídeo dá pra ver que ela tem um funcionamento similar às Candelas da Yng, e que depois de um tempo elas começam a explodir e a cortina vai sumindo. De fato, se ela vai dar dano ou não, por quanto tempo que ela vai durar, o que countera ou não essa cortina, tudo isso vai ficar mais pra frente pra gente descobrir. Ainda de acordo com os Arrowites, o nome desse novo atacante deve ser Sengs. Operador esse que vem da Bulgária e trazendo, além desse gadget diferente, a POF9, que vai ser uma nova arma pra gente que tava prevista pra chegar agora na Demon Veil, e já tá na programação do jogo há alguns anos. E assim, eu vi uma galera falando que é ridículo a Ubisoft copiar o Valorant e tals, mas galera, vamos lá. Nessa altura do campeonato, é impossível a Ubisoft criar algo 100% inédito pro Seed. Hoje a gente tem mais que o dobro de número de operadores de DLC se comparado com os operadores vanguardistas. O Seed foi lançado em 2015 com 20 operadores, e hoje já existem 62 disponíveis. Então esperar algo 100% inédito é a mesma coisa que esperar que vacas voem. Valorant copia outros jogos, COD copia outros jogos, Apex, CS, toda a indústria gamer se copia e isso particularmente não tem problema nenhum, até porque cada conteúdo funciona de uma forma diferente em cada jogo. Sem contar que no Valorant a habilidade do Fenix simplesmente brota do chão e é isso. No Seed a gente sabe que as coisas precisam ser mais pé no chão, e provavelmente esse gadget seja uma espécie de projetor com tecnologia de holograma, como a Alibi e a Iana também tem. O que pode gerar alguns counters mais curiosos também, mas enfim, eu tô meio curioso pra ver como que vai ser a versão final disso dentro do jogo na temporada 2. Além disso, com informações postadas pelo Lungo19 no portal do Telegram dele, parece que as novas temporadas terão um padrão de trazer eventos sazonais passados após dois anos de volta. Então pode ser que nesse ano o Grand Lorsen retorne como a gente já falou aqui no canal. Nessa temporada a gente sabe que vai rolar o evento temático lá das Kunais, evento ninja, mas pode ser que na temporada 2 o Grand Lorsen esteja de volta. Sem contar que o modo arcade de só HS tá previsto pra acontecer nesse final de semana pelo que parece na PSN Eventos, mas tem grande chance dele chegar apenas no próximo final de semana, então fiquem atentos aí no seu jogo. E olha só, vocês viram que ultimamente a gente vem conversando bastante do retrabalho de Universidade Barlet aqui no canal. E de acordo com linhas de texto recém adicionadas no jogo, um pai liga pra Universidade Barlet pelo telefone perguntando por que eles não atendem, que ele só quer matricular a filha dele na Universidade. O que claramente indica que a Universidade vai voltar de alguma forma. Pode ser que através de Emerald Plans, como a gente já teorizou aqui no canal, ou talvez que a Ubisoft esteja remapeando todo o mapa por completo. De qualquer forma, logo mais a gente fala de Emerald Plans e da sua gameplay também aqui no canal. Existem alguns outros vazamentos a respeito do novo atacante e da Season 2 em si, mas como vocês sabem, eu não gosto de sair postando tudo na hora porque acaba saindo de qualquer jeito e não segue o cronograma que fica legal pra todo mundo entender o que tá acontecendo. Então vamos focar na Demon Veil por enquanto, que só tá começando, e se tudo der certo, a partir da semana que vem melhora a experiência da galera do console. Comenta aí abaixo se esse gadget novo te hypou e como você acha que ele vai impactar o meta. Gostou do montar a GnLit? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião também, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho